Eu vou pegar a comentária aqui do chat, mas é que meio que já encaixa nisso, eu queria primeiro saber antes, porque eu não conhecia ele, mas das origens do Vital, se vocês já se conheciam, se ele foi uma escolha imediata para uma TransaInc, se houveram outras possibilidades, como é que ele chegou para preencher essa lacuna que existia? Cara, eu acho que o Vital foi um segundo, porque a gente realmente já se conhecia há muitos anos, eu fiz escola de Belas Artes e ele também, então a gente se conheceu em 90 e Bolinho, no prédio da Reitoria, da UFRJ, mas as nossas bandas, a gente participou do underground do Carioca e tal, mas ele era de uma outra área do Rio de Janeiro, ele era um cara mais subúrbio, e eu era um cara da Zona Sul, então a gente não se trombava tanto, a gente tinha um tal, mas a gente nunca chegou a ser amigo, amigo de ter um relacionamento. Quando eu estava realmente pensando em quem que eu ia chamar, eu queria alguém que fosse diferente, que tivesse uma personalidade própria, que fosse um cantor, que eu pudesse passar melodias, e ele pudesse interpretar melodias, mas como um vocalista. Eu pensei em chamar um cara de metal, não tinha nada a perder naquele momento, eu estava pensando na ideia, eu falei, mas aí vai me matar, porque a construção do Matanza, das lutas do Matanza, é totalmente em cima da melodia, de voz, então eu preciso do desenho, eu preciso de um cara que execute o desenho dele. Então, eu sabia que o Vital tinha esse alcance, sabe? Então, no primeiro momento, realmente, a pessoa que conhecia o Poindexter, que é um lance feito no humor, sabe? Que é um lance totalmente em outra praia, assim, estranhou quando, sabe? A primeira ideia estranhou, eu falei, caralho, sério, cara? Mas, bicho, eu vou te falar, foi Peimon soprando no ouvido para o Sinal Vital. Aí, pô, deu certo pra caralho, cara, mandei a música pra ele, ele só cantou. E veio uma voz enorme, e a voz dele encaixou perfeitamente, sabia? A gente não... Foi a nossa primeira escolha e ficou, já, de primeira. O primeiro ensaio com ele, cara, conta como foi também. Ah, vai lá. O primeiro ensaio? É. Foi isso, bicho. A gente, pô, na verdade, eu... Eu tava preocupado com o material, com as músicas do Crônicas, que é o princípio do Matanza aí, que, na verdade, nasceu pra gente registrar essas músicas, sabe? Era um disco que tava semi-pronto. Seria o disco seguinte do Matanza. Então, eu tava com isso pronto, eu pensei, pô, e aí, o que eu vou fazer com essa merda? Não, vamos registrar isso, vamos gravar, né? A gente bota no YouTube, pelo menos não vai pro limbo, saca? E aí, eu falei assim, pô, então precisam chamar alguém pra cantar, né? A banda ia continuar toda igual, não ia mudar ninguém. Nós precisamos arrumar um lugar pra cantar isso. E era só pra cantar, era só pra gente gravar, fazer essa gravação, não era pra ter nada, não, sabe? Era só pra gente fazer essa gravação. Então, eu mandei só o material novo, né? E aí, eu mandei, eu acho que umas duas músicas, três músicas. Gravei uma guia de voz e tal. Bicho, foi de primeira, acendeu a luz. Tocou, já puxa aí. Ele realmente, ele tem uma capacidade vocal que impressiona, saca? Que me impressiona. A gente gravando o disco agora, o segundo disco, foi super corrido, sabe? A gente gravou isso em seis dias, de tudo. E ele dobrou todas as fases, todas as frases, palavra por palavra, saca? E não tinha essa de, ih, errei, faz de novo. Ih, não, mais pra cá. Ih, não, mais pra cá. Fátio, pum, gravou, 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 gravou. Bom, impressionante, ele não erra, saca? Então, então, porra, é bem legal, cara. É bem legal, realmente, a banda é bem boa, cara. Porque, eu digo isso, muito, muito despido de orgulho, assim, porque os caras são realmente bons, sabe? O Doni, tocando baixo, é um absurdo, cara. E o Jonas, sabe? É meu irmão camarada. A gente toca junto desde 2000 e, porra, sei lá, 2005, 2006. E ele é um baterista incrível, sabe? Ele toca numa orquestra, saca? Então, realmente, dá muito gosto de fazer as coisas pela música, sabe? Porque a música, ela consegue nos impressionar, apesar desse tempo todo, saca? A gente fala assim, porra, caralho, eu fiz 50 anos, mano. Tá nessa de banda ainda, bicho. Banda, cara. A guitarra, bravo. Tá nessa, cara. Tô. Tô, porque os caras são fodas. Se os caras fossem ruim, ia... Podia até ter um desgosto, se fossem, porra, cara. Desaquina, olha que merda, melhor não. Mas não, cara. Os caras são bons pra caralho, sabe? Então, realmente, dá vontade de continuar. É... Aqui, o André Luiz mandou... Boa noite a todos. Salve muito, Marco Donida. Sou seu fã e do Matanza, hein? Que sensacional. Matanza acabou, mas pelo menos temos essa super banda que continua tão foda quanto ela. Silvinha Nasck mandou aqui, ó. Matanza foi a banda que eu mais fui em shows na vida. Foram sete. Não vejo a hora de voltar aos shows e curtir esses novos projetos. E o Sérgio Roberto Figueiredo mandou aqui, ó. A forma de você pensar na composição da música mudou com a chegada do Vital? O retórico está mais encaixado e mais cadenciado com a voz dele. Pô, com certeza, cara. Eu acho que todo músico que entra na banda é como um jogador que entra num time, sabe? Ele tem as suas características e ele tem que mudar a banda, né? Em função dele, sabe? Como vai mudar em função de todo mundo, né? Cabe a gente entender o quanto isso é positivo ou não, sabe? No caso dele, assim, a gente... Ele tem um registro muito, muito mais agudo do que a gente... Do que a gente tinha anteriormente. Então, ele trabalha numa outra região que sugere que as coisas sejam feitas de uma outra forma, entende? Porque a gente sabe que se fizer aqui... Porra, olha o brilho que dá, saca? Então, é uma questão de sensibilidade, né? Como a gente teve muito tempo no... Desculpa. No Crônicas foi um pouco mais difícil para ele, né? Porque ele já chegou com tudo meio que pronto, meio na correria, ficho. Mete bala aí, saca? E aí ele foi lá na adrenalina, porra, e fez, sabe? Mas eu tenho ciência de que ele tem várias coisas que não estavam, sabe? No calibre dele, assim, certinho, saca? Que nós fizemos, nós metemos o louco ali e gravamos, e foda-se, sabe? Mas agora, no Retórica, a gente já pôde ter um pouco mais de cuidado, sabe? Entender, ter sensibilidade para entender isso. Então, eu tinha... Eu continuo fazendo as músicas em casa e tal, né? Quando eu chego com elas para a galera, eu já chego com elas prontas, sabe? Essencialmente prontas, sabe? Agora, cabe esse ajuste na hora da banda interpretar, saca? Eu vou... Essa banda, ela está pronta, mas ela está aberta à ideia do Jonas, sabe? A forma como o Jonas interpreta, eu acho que faz toda, sabe, tem... Faz toda parte, sabe, da característica da música, sabe? Porque, por mais que eu já faça pensando nele, né? A gente já toca junto há muito tempo, então eu consigo pensar nele. A forma como ele vai interpretar, como vai chegar para ele, E ele vai interpretar aquilo, porra, é um momento essencial, saca? Então, com o Jonas eu não tenho que me preocupar muito, sim, com o Doni também não, Ele vai aparecer com um troço brilhante, foda-se. Agora, com o Vital é um lance que realmente cabe esse ajuste fino, saca? Então, a gente teve várias músicas em que a gente ajustou o tom. Por exemplo, ela estava pronta em Ré menor. Porra, essa parte aqui, ó, não, sabe, não está chegando. Aí a gente faz, a gente muda a música, sabe, para Fá menor. Entendeu? E aí, porra, ó, aqui ficou perfeito. Aí todo mundo muda de novo lá. O Jonas não faz o trevento. Então, eu acho que é muito legal esse nível do processo, sabe? É uma coisa que eu sempre tive, na verdade, com o Jimmy também. Eu sempre trabalhei em função do timbre de voz dele, sabe? As coisas eram mais graves porque ele tinha um timbre muito mais grave, sabe? Então, ele tinha uma coisa da melodia ficar mais enterrada. Então, isso muda a forma como você vai arranjar a música, né? Você entende onde aqui briga e aqui não briga, saca? Então, você tenta sempre jogar junto e favorecer. Então, na verdade, eu acho que isso faz parte do processo de composição, né? Com qualquer que seja o vocalista, né? Se você tem um compositor e um vocalista. Quando tem vocalistas que fazem suas próprias melodias e escrevem suas próprias letras, sabe? Então, geralmente, isso não é problema. Mas quando você chega com a música e fala, ó, interpreta isso aqui, você vai ter que ter esse ajuste, eu acho. É, até porque, assim, trocar afinação de guitarra, essas paradas, é muito mais fácil que o cara trocar de corda vocal, se ela não tem como, né? Exato, exato. Não, existe. Tem que jogar junto, até para depois para o show, saca? No show, bicho, você está ali no calor, no holofote na tua cara, no ambiente quentão, né? Já tomou umas e outras, porra, você tem que facilitar, cara, sabe? Mesmo agora, a gente mudou o tom de uma música do Krônica, sabe? Porra, vamos tocar essa música com um tomzinho mais alto, cara, que vai me ajudar no fôlego, saca? Porra, mudou, ficou tudo certo, sabe? E para ele ficou muito mais suave. Então, eu acho que tem, sabe? A gente tem que jogar junto esse tipo de coisa, sabe? Lógico. É legal que a gente tenha esse tipo de jogo de cintura. A gente tem que jogar junto esse tipo de coisa, sabe?